Sem dúvida, alinhada com o presidente Faldemar, com o presidente Bolsonaro, com as nossas lideranças aqui em Brasília, até porque a relação é muito estreita que eu tenho com eles e muito respeitosa de muitos anos, e eles sabem que a prioridade absoluta é aumentar o número do PL, de prefeitos e vereadores, enfim, agora. Essa é a grande missão e isso vai acontecer automaticamente, automaticamente vai acontecer. Evidentemente, onde é possível fazer um entendimento, uma coligação na majoritária com algum partido que está junto, a gente faz. Onde não é possível, cada um disputa a eleição e depois a gente conversa.